Meus colegas advogados, estamos aqui no Minuto Legal para falar de 100, 200, 300 anos legais. Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal. Ação possessória. A posse tem defesa autônoma, por ela própria. Teoria de Eri, abarcada também por Savigny, abarcada do nosso Supremo Tribunal Federal. Em ação possessória, não se discute o domínio, não se discute o título, e se defere a posse a quem prova a posse. A exceção de domínio, equivocadamente contemplada no Código Civil de 16, no artigo 505, há muito já foi expurgada, e ela só existirá excepcionalissimamente quando, por alguma razão, houver dúvida, quando ambas as partes estiverem exclusivamente debatendo a posse com base no título. Havendo certeza, prova, documento e discussão sobre quem é o verdadeiro possuidor, a posse será deferida a quem tem a posse. As ações petitórias têm outra finalidade, as ações possessórias não. Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto